Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Estão compartilhando? Estão curtindo? Então por favor façam isso para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas recebam esse material. Hoje a gente vai conversar a respeito de um assunto que é extremamente importante, que eu acho que está na boca do povo, está todo mundo falando a respeito disso. Hoje a gente vai falar um pouco de ESG e como a gente pode construir um mundo mais ético, mais inclusivo e sustentável a partir desse parâmetro, do parâmetro de ESG. Muitas empresas estão investindo nisso. A própria KPMG já dizia que isso é uma jornada importante para que todas as empresas comecem a investir um pouco mais, até porque a gente precisa chegar num mundo que seja mais realmente ético, sustentável e inclusivo. E obviamente o ESG dita algumas regras importantes, não vou dizer que é uma certificação, até porque o meu convidado aqui vai dizer um pouco melhor do que quer, mas a gente estava conversando um pouco que isso não seria exatamente uma certificação, mas são algumas regras que é interessante para as empresas. E cada vez isso está sendo mais bem visto para o público em geral, seja no B2B ou seja no B2C. Mas para conversar um pouco mais a respeito disso, eu trouxe aqui o Anderson Benitti. Fala Anderson, tudo bem aí? Tudo bem, tudo jóia. Maravilha, cara, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo, cara. Obrigado por ter aceitado. Você aceitou super rápido, inclusive. Sim, jogo rápido. Exato, meu, foi sensacional. A gente falou quando na sexta-feira, eu falei, cara, estou precisando de alguém aqui para falar de ESG. Pode ir nesse horário na terça? Pode, vamos embora, vamos fazer. Mas quando você aceitou, achei sensacional justamente porque a gente precisa falar um pouco mais a respeito disso, né, cara? Quanto mais informação a gente conseguir compartilhar a respeito de ESG, eu acho que é melhor, porque todas as empresas, e depois eu queria saber se isso é só para as empresas grandes, se é só para as empresas médias, para as empresas, isso também serviria, também para as empresas pequenas. Eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouco a respeito disso, porque todo mundo quando fala de ESG fala, não, só para as... É, megas corporações, né? Exato, para as megas corporações. E talvez você vai me dizer melhor se seria só para elas, ou se todas as empresas em linhas gerais poderiam investir nisso. Mas deixa eu fazer uma apresentação rápida a teu respeito, cara. O Anderson, ele é consultor em inovação tecnológica e green building na Benite Engenharia e Consultoria, e diretor técnico da Wiser. Me comenta um pouco, obviamente, eu acho que eu falei, fui muito raso aqui. Pode falar um pouco mais a respeito das empresas e de você mesmo, cara. Tá bom, deixa eu só me apresentar, né? Obrigado pela apresentação, agradeço o convite. Sempre é bom compartilhar conhecimento e ajudar mais gente sabendo, mais gente buscando coisas legais, coisas boas, que a maioria dos, quase todos os podcasts que eu tenho participado são assuntos legais, assuntos que a gente tem o prazer de compartilhar. Bom, eu sou Anderson Benite, representado, sou engenheiro civil, trabalho na Benite Engenharia, trabalhei na área de sustentabilidade muitos anos. Então, eu trabalho com busca de certificação de prédios verdes, toda a parte tecnológica para fazer um prédio ser mais sustentável, economizar energia, economizar água, ter uma operação melhor, um conforto para os ocupantes, essa é a consultoria que eu faço pela Benite. Aí tem um histórico de mais de 200 prédios certificados, enfim, de bem-sucedidos, de alta performance no mercado. Essa é a Benite, assim, de forma bem rapidinho, né? E tem a Wiser, a Wiser a gente comercializa softwares de gestão de espaços de trabalho, seja gestão de salas de reunião, gestão de postos de trabalho, onde a pessoa reserva para ir para o escritório uma vez por semana, duas vezes por semana, toda essa volta das pessoas para o trabalho no modo híbrido, a gente tem um software que tem a solução para isso, né? Que é o software da Wiser que a gente comercializa. Então, assim, bem rapidinho, sem fazer muito merchan, mas é só explicando as duas coisas, dois braços que eu atuo como diretor. É o momento jabá, cara. É, exato. Tem que apresentar, né? Sim, sim, mas está mais do que certo. A gente está conversando bastante com o pessoal da Cio Telecom, com parcerias, porque vocês são da área de tecnologia e trabalham com o workplace, com coisas que a gente trabalha muito próximos, assim, muito próximos. É, eu acho que o nosso objetivo também como empresa é cada vez mais se aproximar das regras ou das normativas, aí você vai me dizer melhor do que se trata quando a gente fala de ESG, mas nos aproximarmos de sermos uma empresa cada vez mais ESG. Eu acho que quando a gente fala de, bom, primeiro vamos entrar aqui, né? Do que se trata o ESG? Primeiro, o que significa ESG, a sigla? Do que ele se trata exatamente? Tá, vamos lá. O ESG, assim, não é uma certificação, já respondendo a sua pergunta, ele é um caminho, é um, na verdade assim, são termos que foram, é um termo novo, mais ou menos novo, né, que foi criado, ele materializa a sustentabilidade, né, que já é um termo mais conhecido, né, a gente já fala de desenvolvimento sustentável, coisas bem antigas aí, Rio 92, enfim, o termo sustentabilidade já está bem esticado, né, bem promovido. O ESG, na verdade, é, quando a gente fala ambiental, que é o environment, o environment, S, social, e agrega o G, que é de governança, que entra um parâmetro um pouquinho diferente que eu vou falar desses três. Então, são três pilares, né, um termo baseado em três pilares, que quando uma empresa busca o ESG, o que ela tem? Ela está reforçando esses três pilares da empresa. Por que o E, o S, o G e não tem o econômico? Porque o econômico, a empresa já nasce buscando o econômico, né, por poder ser ESG e, né, buscar a economia. Lógico, a empresa já busca o lucro, busca perseverar, permanecer no mercado, crescer. Então, o econômico é subentendido. Então, uma empresa que tem, que busca o ESG nessa jornada, até se usou essa expressão que é bem bacana, ela trabalha não só no lado econômico, mas também no lado ambiental, social e na governança que ela tem internamente, para que ela tenha sucesso e prospere, né. Então, é comprovado que as empresas que mais prosperam no mercado e são resilientes, a gente sentiu muito isso na pandemia. Inclusive, de 2000 para cá, o ESG deu uma impulsionada até no termo, na divulgação, dobrou o número de pesquisas sobre o ESG, se procurar no Google Trends e tal. Por quê? Porque todo mundo começou a perceber que uma empresa não sobrevive mais só fazendo dinheiro no curto prazo. Tem empresas que fecharam porque teve problemas ambientais, tem problemas sociais, roubo, subor, suborno, quando entra no G da governança, a gente está falando lei, tem certificações, antissuborno. Você te gobe, talvez, hoje, até o mandando. Exato, a gente fala de etarismo, né, que é a questão das pessoas mais velhas nas empresas, a gente fala de equidade, a gente fala de gênero, a gente fala de... Aí já mistura com o social, né, acaba sendo um pouco próximo do social. O impacto da empresa na sociedade, no ambiental, o ambiental é bem mais amplo, né, bem mais amplo não, perdão, os dois, todos têm a sua amplitude, mas você fala em economia de água, economia de energia, reciclagem, mercado de carbono, né, usar energias renováveis, energia solar. Então, esse seria a perna ambiental. A perna social, a gente fala em equidade, salário justo, cumprimento de leis trabalhistas, enfim, entra todo o aspecto das pessoas, tanto dentro da organização como fora. e o governança já tem uma visão um pouco mais macro, por exemplo, desde, assim, aquela empresa tem uma gestão organizada ou a gestão é feita de forma, sei lá, tem nepotismo, não tem uma boa organização. Por que que entrou governança, né? Ele nasceu muito na questão dos investimentos. Então, eu sou investidor, eu vou colocar o dinheiro numa empresa, ok, ela pode ter a parte ambiental e a social boa e a econômica boa, mas se ela não tiver uma boa governança, grande chance de esse negócio falir. Muitas empresas falem por uma má gestão. Isso é fato. Muitas vezes não é porque ela tem um produto ruim, ela teve uma gestão ruim, ou uma organização, porque o pai era o pai e o filho, e eles brigaram e a empresa faliu, ou a empresa fechou. Então, assim, essa questão da governança é bem relevante. Por isso que eles colocaram o ESG. E vem mesmo do mercado financeiro. Os fundos de investimento buscam colocar dinheiro onde tem ESG. Onde tem mais organização, obviamente. Agora, é engraçado, você falou uma coisa interessante, né? Porque eu não tinha ouvido de ESG. Cara, talvez eu tenha ouvido esse ano, tá? Para falar a respeito. E você colocou um ponto importante, que se fala muito de ESG, começou-se, ou as buscas por ESG, começou muito mais durante a pandemia. Embora isso seja uma coisa relevante, e deveria ter sido sempre relevante para todas as empresas. Por que você acha que houve esse crescimento durante a pandemia, especificamente? As empresas não se preocupavam com isso antes, e começaram a se preocupar a partir agora da pandemia? Houve alguma mudança de mindset? A gente está mudando, o público está mudando, quer dizer, esses millennials, será que eles estão impulsionando esse tipo de coisa? O que faz com que as empresas comecem a cada vez mais buscar isso agora? E foi uma coisa do dia para a noite. Olha, na verdade, já vem se construindo há muito tempo, acho que o termo sim, o ESG e tal, acho que assim, o termo sustentabilidade é mais antigo. Pode ser. E assim, que nem como a minha visão, bem pessoal aqui, que nem uma época assim, tinha ecologia, o eco chato, tal, tal, tal. Aí veio o termo sustentabilidade para quebrar isso. Falei, olha, não, você pode cuidar do meio ambiente, mas tem que ter dinheiro, tem que pensar nas pessoas, no profit, pessoas e planeta. Aí ficou sustentabilidade. Aí o sustentabilidade começou também a se desgastar um pouco, e aí veio o ESG. Essa é a minha visão. Mas assim, continua. ESG é sustentabilidade, mas com um reforço em aspectos de governança que às vezes eram deixados de segunda inclusão, quero deixar um pouco de segundo plano. Muitas vezes, ah, meu produto é sustentável, mas estava muito mais no ambiental, para ser bem certo. Ah, esse produto é sustentável, se alguém falasse isso, eu falava, ah, não, deve ser feito de banana, é orgânico e tal, você não fala, não, isso aqui tem trabalho justo na empresa, mas sempre foi, sustentabilidade do termo sempre foi, todas, né? Ambiental, social e econômico. Mas eu acho que o ESG veio para dar uma reforçada no G, no S, deixar claro, são três pilares, a empresa tem que ter esses três pilares fortes, e o econômico, porque também uma empresa que não paga as suas contas vai falir, não adianta ela ter os três pilares. Então, ela tem que ter os quatro pilares, bem fortes, né? E assim, o que aconteceu? Os fundos de investimento no mundo, eu acho que aconteceu também tudo isso meio em paralelo. Tem a questão da geração, isso sem dúvida, então, as empresas, né, que trabalham com marketing, pesquisas de mercado, começam a ver que as empresas que pisam na bola, com alguma questão de gênero, deixam de vender, ou com uma questão de um comentário indevido, em relação à equidade, ou racial, ou uma denúncia de suborno, teve grandes empresas fora do país, enfim, no país também, que faliram por roubalheira, por roubo. Tem empresas que são sólidas, eu trabalho na construção civil há muito tempo, empresas que eram fortíssimas de engenharia, a melhor engenharia, com os melhores técnicos, que fechou as portas. E não foi nenhum motivo, ela não tinha o ESG, ela tinha competências, assim, sensacionais, que vendia a engenharia para o mundo inteiro, para países de fora, e faliu. Então, acho que isso foi, é uma soma de fatores, é a nova geração, é, é, casos, né, emblemáticos, que foram marcando, e estampando, que não dá para deixar para o segundo, para o segundo momento, e depois, grandes fundos de investimento. Então, por exemplo, BlackRock, um fundo milionário, o maior dos fundos do mundo, fala, olha, eu direciono meu dinheiro para fundos, para projetos, prédios, edifícios, que tenham parâmetros de sustentabilidade. Isso é uma tendência, você percebe que isso é uma tendência, eu acho que, isso é uma tendência, mesmo de empresas que abram capital, isso acaba sendo uma tendência, para quem quiser investir, naquele tipo de empresa, você acha que, você falou do BlackRock agora, você acha que em linhas gerais, essas empresas que, com capital aberto, essas empresas que tem, são mais claras em termos de governança, que são evidentemente mais claras, quando se fala de inclusão, quando se preocupam mais com o meio ambiente, você acha que, porque minha pergunta para você seria o seguinte, como é que as empresas, elas se favorecem, a partir do momento que começam a investir mais em SG, né, e aí tem dois pontos de vista, a gente tem o ponto de vista, do investidor, que é o que eu estou falando agora, hoje a gente tem o ponto de vista também do cliente, que talvez comece a ser bem visto, você acha que, esses dois são, esse é o caminho realmente, para o sucesso de uma empresa, ou, ter ESG ou não, não faria tanta diferença? É, vamos lá, assim, os fundos, quando eu falo que os fundos de investimento, os bancos, estão criando linhas de financiamento, de fundos de investimento, né, ele avalia os investimentos tipo SG e não SG, BNDES, linhas, enfim, tem uma série de coisas acontecendo no mercado financeiro, então, um movimento puxado pelo mercado financeiro também, né, então, que direciona, esse é um exemplo que eu dei ali do BlackRock, enfim, tem outros fundos, a Bolsa, a B3 também lançou um fundo de sustentabilidade, tem no exterior, então eles puxam pelo lado do dinheiro, mas, né, por que que a, por que que o investidor vai investir nisso? Porque tem retorno, por que que tem retorno? Porque o usuário final lá na ponta está valorizando, isso que a gente falou anteriormente, dos milênios, dos cases, das bombas, né, que estouraram, a gente está mais atento a isso, né, hoje, uma reputação da empresa vai de 100 a 0 com o Twitter, né, um tweet que você coloca no Twitter, então, assim, a reputação vale muito mais nos dias, de hoje, do que valia 20 anos, né, hoje é um valor muito nobre da empresa, ela tem uma reputação, a empresa não quer mais ter o melhor produto, muitas vezes ela nem tem o melhor produto, mas ela tem a melhor reputação, e você toma, sei lá, aquela água de coco, porque você acha que ele tem mais reputação do que uma outra, e às vezes nem é tão bom, né, ou tão melhor quanto você esperava daquele, então, é, então, assim, é o caminho do dinheiro, né, então, se o usuário final valoriza isso, um fundo de investimento desse, vamos lá assim, eles não são bobos, tem métricas e tem números para avaliar, falar, olha, vale a pena colocar meu dinheiro em empresas, ou ativos, prédios, etc, que tem o SG, porque nesses eu estou vendo o que? Esses estão tendo mais rentabilidade, estão tendo mais entorno, estão vendendo mais, então, ele vem disso, aí, só um ponto, né, que a gente falou de mercado aberto, logicamente, o mercado de capital aberto, né, as empresas de capital aberto, é onde puxa isso, porque são as empresas que já demandavam governança, né, para abrir capital, você tem que ter uma governança, você tem que ter uma estrutura, tem que ter conselho, tem toda aquela questão de governança, então, é puxado, sim, pelo mercado aberto, tá, esse é o nascedor, né, onde nascem as coisas, logicamente, aí tem até a pessoa física, se você quiser, como pessoa física, investir num fundo, ao invés de pôr no fundo do banco X, que você opera, colocar num fundo, ou dentro do mesmo banco, né, um fundo de SG, tem lá, você vai procurar, tem linhas mais sustentáveis, eles têm os parâmetros dele de avaliação, de SG, quem não tem um parâmetro fixo, né, que chega na questão lá da certificação. Você falou uma coisa importante, que eu acho que no final do dia, o que a empresa quer é ganhar dinheiro, eu tenho, eu não tenho um pensamento tão romântico assim, eu acho que no final dos dias, o que a empresa quer, efetivamente, é ganhar dinheiro. A questão é que você pode ganhar dinheiro de uma forma bacana, né, de uma forma justa, que talvez eu acho que seja o que o SG propõe, né, o cara vai ganhar dinheiro, eu não sei se uma empresa, investiria, a não ser, a não ser, que nós tivéssemos pessoas dentro da empresa, que fossem 100% baseadas em propósito, e que eles acreditam efetivamente, de que eles contribuem, que eles fazem parte da criação, na criação de um mundo melhor. Eu acho que, acho que existem empresas assim, tá, é, mas acho que tem que estar muito dentro da, do propósito da empresa, acho que no final das contas, muitas empresas acabam indo para esse propósito do SG, porque no final das contas, estão preocupados com dinheiro, porque realmente, as novas gerações vão começar a se preocupar muito mais com isso, do que, do que antes, como você mesmo disse, né, é, agora, será que isso é um problema, no sentido de que, empresas que não necessariamente, tem aquilo como propósito, tá, mas estão preocupadas, porque aquilo pode gerar grana, será que isso faz alguma diferença, no final do dia, ou não, ou será que, não importa, se tem propósito ou não, o importante é que ele faça a SG, é uma pergunta excelente, a pergunta, bem, estou pensando aqui, pensando aqui, não sei se faz diferença também, me penso nisso, assim, uma vez contaram uma coisa para mim, assim, o diabo foi lá e fez, atravessou uma velhinha na rua, né, foi o diabo que atravessou, atravessou ali, que ela podia ter se acidentado, então, assim, uma boa ação, né, não tira o mérito, em função da, do, sem dúvida, enfim, da, da, do que passou na cabeça do diabo ali, quando ele atravessou a rua, né, então, assim, então, eu acho que esse é um conceito interessante, então, acontece sim, de muitas empresas vão buscar, melhorar os seus pilares de SG, realmente, para sobreviver, ou para vender mais, para colocar no marketing, a gente até falou aqui de green marketing, né, antes a gente falou de marketing verde, sustentável e tal, eu acho que tudo bem, eu acho que, é, é, logicamente, né, as empresas que conseguem levar isso mais a distante, tal, são as que buscam propósito, sim, sim, né, eu trabalho com isso. Porque se você não criar algo sério, me parece que é algo muito, muito sensível, de se quebrar o documento. É o volátil, fica, né, castelo de cartas, né, você monta, monta, mas uma hora, você vai escorregar, ou vai descumprir uma lei, ou vai ter um suborno, ou vai ter um, um pagamento para um fiscal, para não tomar uma multa, e, enfim, depois isso vai aparecer, então, você fica sensível, então, é, aquele negócio, você consegue segurar uma mentira por um tempo, não por muito tempo. Exato. Então, eu acho assim, lógico, que tem que buscar, se você tem propósito, excelente, muitas empresas já nascendo com esse conceito, né, a gente falou das gerações novas, um monte de startups, nasce com esse conceito, eu vou salvar o mundo, eu vou criar um remédio para acabar com a diabetes, eu vou criar um sistema, um software que desliga o botão da diabetes interna, assim, tem um monte de coisa legal acontecendo, e essas empresas já nascem com o conceito de empresa positiva, né, que é uma coisa que a gente, eu acho muito legal, que a empresa nasce para fazer o bem, para, puta, qual que é o meu objetivo? Curar a malária, puta, excelente, né, qual que é o meu objetivo? criar um sistema que as secas no Pantanal não gerem, fagulho não gera incêndio, puta, empresa sensacional, mas não tem jeito, tem o cara que vai vender, é, é, água, vai vender, é, feijão, sim, né, que vai vender Coca-Cola, vai vender qualquer produto, refrigerante, né, para não falar as marcas, é, é, mas eu vou tomar o refrigerante, essa empresa, qual que é o objetivo dela? É, fazer refrigerante, é o que? Ela pode melhorar o processo de extração de água dela, trabalhar com energia renovável, ela pode ser menos agressiva e não, né, e ter os parâmetros de ESG, então, sempre vai existir isso, assim, então, acho que não, de novo, vai ter as, de propósitos dignos, vão ter as outras que vão fazer sustentabilidade, a, a, na força, né, por, por medo de perder a posição dela no mercado, e aí vem, as certificações, algumas coisas que dão mais credibilidade, até para ele não, porque, é muito fácil falar que você tem ESG, né, porque como não é um certificado, ó, tá aqui, ó, meu certificado de ESG está na parede, não existe isso, né, você pode ter certificado para elementos do ESG, sim, você pode ter uma ISO 14000, LEED, talvez, ambiental, você pode, vamos supor que você tem vários prédios, você tem vários prédios certificados LEED, que eles economizam água, energia, tem conforto, etc, você vai tendo certificados que comprovam, né, como se fosse uma série de medalhas, que mostram que você está naquele caminho, certificado de, tem certificação internacional de não suborno, tem uma norma específica para isso, tem uma norma ambiental, de segurança do trabalho, saúde do trabalho, tem vários certificados, né, que você pode buscá-los, chamar uma certificadora, que ela vem, avalia, você audita, vai lá ao auditor e checa se aquilo é real, e você tem várias medalhas que comprovam que você está naquela jornada do E, do S, do G. Faz todo sentido, eu concordo com você 100%, agora, tem um negócio interessante dentro do que a gente estava conversando aqui antes de iniciar, né, que era justamente falando sobre o E de Environment, que era justamente sobre a crédito de carbono, que eu achei isso, a gente estava conversando, eu achei isso extremamente interessante, como é que funciona isso exatamente? Explica para a gente por cima. Tá, vamos tentar explicar, o crédito de carbono é algo que sempre a gente fica com dúvida, né, para entender, e muita gente tem, assim, de forma bem simplificada, né, o que é crédito? Crédito é que você tem um saldo, né, positivo, você tem um crédito, então uma empresa em algum lugar faz uma atividade que ela, em vez de ela emitir carbono, ela deixa de emitir carbono, então, por exemplo, ela, ela, por exemplo, tem uma, ela faz um plantio de árvores, né, as árvores no crescimento, elas captam carbono e voltam oxigênio, então a gente fala que ela capturou, né, carbono, vamos supor que ela, eu tenho lá 10 mil árvores, capturou 10 toneladas, então 10 toneladas negativo, né, eu sou uma empresa legal, essa empresa, empresa A, vamos chamar essa empresa A, mas existe uma empresa B, uma empresa de aviação, que consome muito combustível, para os voos, etc, ela, ela, ela compra, essa economia das 10 toneladas, dessa outra empresa A, né, que eu comentei, para, para neutralizar uma parte das, das emissões que ela gera, então, essa é negativa, porque está gerando, é, carbono, na queima do combustível, nos aviões, e essa está deixando de queimar, né, porque ela está plantando árvores, está capturando o carbono do ar e transformando em oxigênio, então eu faço, é uma troca mesmo, então essa, que é poluidora, compra da, é, despoluidora, de forma bem, bem simplificada, então é um mercado, existe uma regulagem para isso, né, não é, é, de qualquer jeito, mas gera-se um crédito, isso tem valor de bolsa, né, o que a gente chama de mercado regulado, então, acho que deve estar uns 60 euros, eu não tenho atualizado certinho, uma tonelada que eu deixo de emitir, vale 60 euros, se você emite uma tonelada e quer comprar de mim, você me paga 60 euros, e você fica zerado, é basicamente isso. E, nesse caso, tanto uma quanto a outra, precisa saber exatamente quanto que não está emitindo, e quanto está emitindo, para conseguir comprar, vocês querem uma para conseguir vender, e outra para conseguir comprar. Exato, elas têm que inventariar, que não inventário contábil, né, você tem um inventário contábil, é um inventário de carbono, então, vai ter quantos litros ela gastou, qual que é a eficiência do, quanto gera de CO2, né, na queima do diesel, na turbina do avião, ela vai ter todos esses números, várias empresas já tem, em seus relatórios anuais, quanto ela emite de carbono, né, nos relatórios de sustentabilidade, e essas outras, aí, ela tem todo um processo para poder vender, né, esse crédito, nesse mercado. No final do dia, você falou, é uma troca interessante, né, porque, de um lado, é uma empresa que não está gastando, né, que ela está tendo crédito de carbono, ou seja, está poluindo menos, vende aqueles créditos, por outro lado, uma empresa que precisa, né, neutralizar, enfim, neutralizar sua emissão, ou diminuir suas emissões, ela não propriamente está diminuindo as emissões, né, mas ela está ajudando, ela está investindo, de certa forma, naquela empresa, sim, que está emitindo mesmo, é mais ou menos essa, a lógica é essa, a lógica é essa, você, eu não tenho condição, ou forma de reter carbono, porque eu não planto floresta, por exemplo, então, eu compro, é um fator motivacional, muito mais, com qualquer outra empresa. Exato, essa empresa, ela tem, às vezes, ela tem certificações de SG, tem fundos, tem um exemplo de um fundo investimento, que ele tem uma taxa de juros, se você neutralizar 15% das suas emissões, a taxa de juros é menor, então, eu falo, pô, eu quero pagar menos juros, então, eu vou neutralizar, aí ele faz esse tipo de, aí compensa ele comprar crédito, mas é um mercado, ele nasceu, né, desde o protocolo de Kyoto, que qual que era o conceito ali, do protocolo de Kyoto, que criou o mercado regulamentado, e isso é pela ONU, é, um país, era uma forma de pegar dinheiro dos países desenvolvidos, que tem indústria, que é MIT, que são, é o lado, o B aqui é a empresa que polui bastante, e o dinheiro desse ir para os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, os mais poluidores saíram, então. É, os mais poluidores não querem brincar, né, porque eles seriam os pagadores, ele vai falar, olha, eu tenho uma indústria aqui, sei lá, em Seattle, gerando tanto, eu vou comprar crédito de carbono do, de uma fazenda no interior do, do Acre, entendeu, porque lá eles estão plantando, e estão recuperando o carbono, então, isso faria, faria uma questão de, social também, de dinheiro vir dos países mais ricos, para os mais pobres, porque a natureza, o meio ambiente, está muito mais, existente ainda, nos países em desenvolvimento, e não nos desenvolvidos, então, ajudaria a reter a, a expansão da, o consumo da Amazônia, a destruição da Amazônia, tudo isso faria muito sentido, né, mas, não, acho assim, não funcionou como esperado, no mundo de, ser um mercado super legal, vamos todo mundo fazer carbono, teve a onda, enfim, já trabalharam nessa época, e assim, todo mundo teve como se fosse um boom, mas não aconteceu esse boom, o preço estabilizou, teve jeito de ganhar dinheiro, tem empresas até hoje que vendem, tem crédito de carbono, tem coisas, tem ações muito legais acontecendo no mundo inteiro, que não tiram mérito do mercado de carbono, ele é super válido, existe, é tudo certinho, então, e cara, com relação a tecnologia, mas não é a serra pelada, não é a serra pelada, quando surgiu, parece que tipo, a serra pelada, todo mundo ganha dinheiro com isso, porém, não vai vender produto, né, e com relação a tecnologia, cara, o que a gente tem de tecnologia hoje disponível no mercado, que pode ajudar dentro dessas, dentro de algum contexto aí, de meio ambiente, social, governança, que eu sei que você trabalha bastante com isso, o que tem de tecnologia que pode ajudar, principalmente, porque o que eu entendo é o seguinte, uma coisa é você colocar num documento que você faz as coisas, outra coisa é você conseguir quantificar, e tudo bem auditado, que aquilo realmente é real, porque senão fica super fácil de vender crédito de carbono, por exemplo, o que tem de tecnologia para ajudar? Tá, é questão da credibilidade, da informação, mas assim, talvez eu vou falar um pouco mais de tecnologia mais na minha área, que seria, vamos falar nas edificações, onde eu adoro mais, lógico, tem na indústria, tem na agricultura, na criação de gado, tem ações, você pode trabalhar no meio ambiente, lá no cuidado com gado, ou na expansão agrícola, tem um monte de área, mas vamos falar das edificações, que é onde eu navego melhor, que eu trabalho há 20 anos, né, com isso, então assim, a gente trabalha muito com edifícios sustentáveis, então quando você faz um edifício sustentável, ele já nasce com economia de água, economia de energia, as tecnologias já existem no mundo, então você consegue pôr placa de energia solar no teto, você já tem lâmpadas de LED de baixíssimo consumo, você tem uma série de sensores e medidores, que você consegue colocar medidor de consumo de água, consumo de energia separados, por tipo de sistema, você consegue saber onde está gastando mais ou menos, para ir lá e tomar uma atitude, sensores de presença, você entra no ambiente, não tem ninguém, ele desliga a luz, então às vezes a gente anda nas avenidas, vê um monte de prédio com um monte de luz acesa, uma da manhã, não tem ninguém lá dentro, realmente não tem um sensor que custa 50 reais, né, tipo, então nos edifícios tem essas tecnologias, isso cresceu muito, até pela pressão da certificação LEED de vários prédios, virou um padrão de mercado, ter uma certificação LEED, então eles, ar-condicionado de alto desempenho, então nos últimos 10 anos, o ar-condicionado que você comprava há 10 anos, o que você compra hoje, o de hoje gasta, não vou falar metade, mas gasta muito menos do que gastava aquele, as lâmpadas também, quando comecei, LED não era uma realidade, então comprava lâmpada fluorescente e tal, aí foi para LED, então tudo foi reduzindo, então essas são tecnologias nos edifícios, que vão muito em cima do E, da parte ambiental, reduz o consumo, melhor a operação, também tem a questão de conforto, todos esses edifícios, eles têm que ter um nível de conforto alto preocupante, porque aí tem o social, a pessoa quer trabalhar e tal, então acho que aqui na parte ambiental tem essas ações, trabalhei em outros projetos também, que tinham ações junto à comunidade, um prédio chegar, enfim, tem todo um cuidado com o entorno, com as ruas, com a vizinhança, ninguém gosta de uma obra do lado da sua casa, então tem todos esses aspectos da parte ambiental, onde eu posso falar um pouco mais dessas tecnologias, mas assim, tem um monte, tecnologia não falta, não falta tecnologia no Brasil, não falta engenharia, a gente tem engenharia, arquitetura de alto padrão, de bom desempenho, muitos prédios estão buscando, e só um parêntese em relação às certificações, existe uma plataforma chamada Gresby, onde várias pessoas que têm prédios no mundo inteiro, que têm real estate, portfólio de edifícios, colocam seus edifícios, e lá avalia pelo ESG, então você consegue comparar, eu tenho 10 prédios, você tem 10 prédios, você lança os seus 10 lá, eu lanço meus 10, a gente compara, fala, olha, eu estou melhor nos aspectos sociais em X% em relação a você e tal, e aí todo mundo fazendo isso, tem muitas empresas no mundo inteiro que colocam seus prédios lá, e o fundo de investimento fala, eu quero investir, ele olha lá, qual que eu vou escolher, eu vou escolher o do Eric, porque o do Eric tem, ele tem o mesmo, vamos por o mesmo custo, para eu comprar os prédios dele, só que tem parâmetros de ESG melhor, em qual que eu vou colocar? Entendi. Então você não tem um certificado de ESG, mas você tem uma métrica, que é o Gresby, isso eu acho bem legal, isso está crescendo bastante no Brasil, várias empresas e fundos de investimento, estão colocando todos os seus empreendimentos lá, para ser avaliado, para poder ser comparado, e selecionarem os melhores, e direcionar o investimento, não é tecnologia, mas tem a ver com benchmarking, e faz o negócio andar. E aí para a gente finalizar, uma coisa que a gente começou no início a conversar, e aí cara, ESG é só, para que tipo de empresa? Pequeno, médio, ou grande porte? É só para gigantes, ou as pequenas também podem investir? Todas as empresas, acho que hoje, desde uma empresa pequena, uma startup que já nasce com um conceito, não necessariamente você precisa ter todos os certificados, de cada subcategoria ali, mas nascer com esse conceito, acho que é a condição sine qua non, para a empresa prosperar e crescer. Hoje você vai abrir uma empresa pequena ou grande, logicamente as grandes, vai ter uma demanda pelo mercado financeiro, pelos investimentos, capital aberto, bancos valorizam mais ações de empresas que têm ESG, as pessoas valorizam mais ações que têm ESG, você fala, putz, eu vou abrir o campo, se a minha empresa tem capital aberto, eu preciso investir em ESG, senão minha ação vai ser pior do que ação do meu concorrente. Então sim, pelas empresas, sempre vai começar pelas empresas grandes, isso é um fato, mas as empresas, as empresas médias, eu acho que conseguem trabalhar com os parâmetros de forma mais tranquila, e as pequenas, lógico, não vai conseguir fazer tudo, porque as empresas não tem, sei lá, não vai fazer muita ação social, porque não tem nem capital para isso, ela não tem sobra. Mas me parece que talvez as empresas pequenas entram mais com um propósito do que outra coisa. Ela pode entrar com um propósito, ela pode já nascer positiva, com o foco de ter um trabalho, assim, eu não vou poluir, a minha preocupação não vai ser, eu vou poluir menos, vai ser, eu vou gerar um impacto positivo para a sociedade. Essa é a mudança, hoje falam muito de empresa positiva, que são as empresas que nascem, o que ela polui, o que ela gasta de papel, o que ela gasta de energia elétrica, é muito menor do que o que ela gera de benefício para o planeta, ou do ponto de vista ambiental, social. Enfim, acho que essa, a minha visão é para todo mundo, como não é uma jornada, você pode estar mais para frente, mas no começo dessa jornada, uma empresa pequena, pode ser que a jornada seja mais longa, ou ao contrário, por ser pequena é mais fácil, você tem 10 funcionários, é fácil você trabalhar, agora você tem 5 mil funcionários, você tem um navio, ou um barco, o que é mais fácil manobrar? Às vezes um barco pequenininho é muito mais fácil de manobrar e para o caminho certo do que um transatlântico. Um transatlântico. Cara, muito legal o bate-papo, eu acho que serviu para elucidar na mente de muitas pessoas do que se trata o ESG, como a gente comentou, acho que como contexto, como conceito, aliás, ele é basicamente novo, então acho que acaba sobrando muita dúvida para o que exatamente se trata, e no final das contas ele está muito mais a ver com uma empresa que tem propósito, que quer chegar em algum lugar, e eu acho que é como a gente falou lá, aí no meio do bate-papo, eu acho que no final das contas se ele vai ser baseado em, se eu vou ganhar dinheiro por ser um ESG, ou se eu tenho isso como propósito, acho que são vertentes que, de alguma forma, vai trazer um benefício para a sociedade. Do lado, o cara tem propósito, que eu acho que é muito mais interessante, do outro lado, que o cara está interessado na grana, mas ele vai trazer também, de uma forma ou de outra, ele vai acabar beneficiando a sociedade com isso, e a gente sabe que grande parte das empresas é assim que funciona. Cara, Anderson, gente fina demais você, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por passar um pouco do seu conhecimento a respeito do ESG, eu só tenho a te agradecer, cara. Ah, legal, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, de compartilhar um pouquinho, bater um papo aí, tranquilo. Show de bola. Qualquer dúvida, ajuda aí, estamos por aí. Exato. Gente, é isso aí, obrigado, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, por favor, compartilhem. Eu acho que vai ser legal para muito mais gente conhecer a respeito de ESG, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.